E já iniciamos o programa dessa noite falando sobre os cuidados com a saúde do fígado com o médico gastro-oncologista Dr. Marcos Belotto. Está no ar para todo o Brasil, mais uma edição do nosso Tribuna Independente Inédito feito especialmente para você. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? O doutor, eu queria começar principalmente esse nosso papo aqui que muitas pessoas nos pediram para que nós falássemos sobre essa questão de cuidar da saúde do fígado. Mas não são só adultos que precisam cuidar. A gente sabe que os bebês também têm no fígado uma importância muito grande. Por quê? São duas coisas. O papel do fígado é essencial e quando tem crianças recém-nascidas que nascem com problemas do fígado, nascem com problemas de enzimas, eles precisam o quê? Realizar um transplante logo que nasce, porque é compatível com a vida, viver sem o fígado. Então, se o fígado de um recém-nascido não tem um bom funcionamento, acarreta sérios problemas da sua saúde, precisando levar ao transplante, inclusive. Quer dizer, a gente não pode também culpar o fígado só quando a gente come ou bebe demais, não é verdade? Infelizmente, a grande maioria é por vírus, como a gente vai falar, e álcool. Essa é a grande maioria. Mas existe, felizmente, de uma forma cada vez menor, alterações de enzimas ou algumas alterações de formações hepáticas que geram insuficiência. Agora, para quem está nos acompanhando e para a gente também ter um pouco mais, uma noção sobre as principais funções do fígado, quais seriam aquelas que são primordiais e que o fígado exerce necessariamente para o organismo humano? Entre elas é o armazenamento e a liberação de glicose, então de açúcar e de lipídios gorduras. Tanto é que se a gente for avaliar as fases finais de uma insuficiência hepática, que isso é falência do fígado, o paciente começa a fazer o quê? Hipoglicemias. O açúcar do sangue fica extremamente baixo, porque o fígado não consegue mexer e estabilizar a quantidade de açúcar, a quantidade de energia que tem que ir para a nossa corrente sanguínea. Além disso, todo mundo sabe que quando você tem um problema no fígado, você tem problemas do quê? Coagulação. Então, esses pacientes geralmente têm sangramentos nasais, eles têm pequenos sangramentos que sangram muito, e além disso, o fígado é responsável por metabolizar, por fazer a fusão de a maioria das nossas proteínas. Se a gente for pensar que quase tudo no nosso organismo precisa e envolve proteínas, então é tudo correlacionado. Entendi. A gente sempre ouve falar da gordura no fígado. Quais são os riscos de quem tem gordura no fígado, doutor? O grande risco é que inicialmente, hoje em dia, quando você faz ultrassom, é muito comum falar, ó, você está com gordura no fígado. O próximo passo, quando você não cuida da gordura do fígado, é ter uma inflamação, que a gente fala que é a esteato-hepatite. A próxima fase, depois, se o paciente continua não cuidando da esteato-hepatite, vem a cirrose. E se você for pensar, nos Estados Unidos e isso no Brasil também, infelizmente, o número de pacientes cirróticos que precisam de um transplante devido ao excesso de gordura no fígado, tem crescido constantemente. É mesmo? Sim. E por causa de quê? Principalmente da bebida? Não, são duas coisas diferentes. A bebida é uma coisa que já tinha no passado e a gente vê que ela persiste hoje, mas a gordura no fígado se deve principalmente ao uso de carboidratos brancos, ao uso de aumento do colesterol cérico. Então, você tem pacientes, sim, que não põem uma gota de álcool na boca, eles são cirróticos pela gordura do fígado. E esse tipo de gordura do fígado, que é o que a gente fala, que é o NESH, que é uma esteato-hepatite por gordura, ocorre por comer açúcar, carboidrato branco, tudo que ocorre, uma queima rápida de energia, o organismo não usa e ele armazena no fígado. Doutor, por que que fala então que, por exemplo, a cerveja que dá a gordura no fígado é uma gordura errada, né? Não, é que a gordura do fígado, ela tem algumas causas, ela pode ser por álcool ou pode ser por erro alimentar, por quem tem um colesterol alto, quem faz uma alimentação errada, obesidade. Ou seja, não é só o álcool. Não é só o álcool. Agora, no caso, por exemplo, da regeneração do fígado, quando nós temos algum tipo de problema, o fígado consegue se regenerar? Consegue, se ele não chegou na fase cirrose. A fase cirrose, bem grosseiramente, é uma fibrose hepática que o fígado não consegue mais fazer uma regeneração. Então, para vocês terem uma ideia, foi aí que começou a vir a modalidade transplantes intervivos, isso é, uma pessoa viva, dou uma parte do fígado para o outro. Quando a gente retira até 70% do fígado, isso é, fica só com 30%, ele consegue se regenerar e viver se ele for um fígado saudável. Doutor Marcos, eu queria perguntar a respeito dos anabolizantes. A gente tem percebido um uso bastante grande desse tipo de produto. O que causa no fígado o uso excessivo de anabolizantes e essas pessoas que estão fazendo o uso? Tem que se preocupar de alguma maneira? Meu penúltimo paciente do consultório, os anabolizantes, eles geram, e mesmo quem é leigo sabe que você tem uma chance aumentada de desenvolver diversos tumores. E os dois principais é no testículo e no fígado. E a gente sabe que é um tumor silencioso, é um tumor que não provoca dor, e geralmente são em pacientes jovens, e quando descobrem, já está em fase avançada. Caramba! Tanto é que é obrigatório todo paciente que usa ou já usou o anabolizante, fazer um segmento hepático, isso é, fazer exames de rotina para ver os possíveis aparecimentos de algum ódulo. E daí extrapolando, e só para vocês entenderem, quando faz inseminação artificial. É para um, lógico, é para algo muito mais justo, que é para gerar a vida, e diferente do anabolizante para treinar. Mas você tem um risco aumentado, e o segmento desses pacientes é super rígidos, porque tem um risco aumentado de desenvolver HCC, que é o carcinoma hepatocelar, é um tipo de tumor no fígado. E aí, esse tipo de tumor é tratável? Tratável, é diagnosticado em fases iniciais, sim. A gente tem, inclusive, uma publicação nossa que foi internacional, que essas mulheres que começam a fazer, fazem o segmento, quando você pega em uma fase inicial, você consegue tratar e ter cura. Enquanto, dependendo da fase, como ele cresce muito rápido, ele gera metástases precoces. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho sobre os remédios que nós utilizamos para proteger o fígado. Mas antes, vamos a algumas perguntas dos telespectadores. Boa noite, Fábio. Eu fui diagnosticado com gordura no fígado. Pergunte, por favor, ao doutor, se existe algum alimento que eu devo evitar ou parar de comer. É o Rodrigo Carvalho, de Belo Horizonte, que pergunta. Rodrigo, é todos os alimentos que têm uma queima rápida, isso é, principalmente, açúcares em lato senso, açúcares brancos, carboidratos brancos. Então, tudo que ocorre é essa explosão de energia, como a gente falou. Então, se você puder dar preferência a alimentos integrais, se você puder evitar o uso de açúcar, e claro, a associação de gordura no fígado mais o álcool é extremamente nociva. e mais do que isso, fazer exercício físico. Mas muitos pacientes vão ao consultório falando assim, mas eu queria um remédio. E eu sempre falo que tratar a gordura no fígado é muito chato, porque é algo que depende de mim só conscientizar o paciente. Todo o resto do tratamento é com o paciente. Entendi. Quer dizer, depende mais do paciente, não tem jeito, né? Vamos a mais uma pergunta aqui, a Maria Souza do Distrito Federal está perguntando o que causa exatamente a gordura no fígado. Nós já falamos algumas coisas aqui, mas, por exemplo, o churrasco, que é um alimento que muita gente come, né? Agora, festas são sempre regadas a muita carne de churrasco. Esse tipo de carne prejudica, causa gordura no fígado? São duas coisas diferentes. Geralmente, a carne não é associada com isso, com o excesso de... Não diretamente. Não diretamente. E, como a gente falou, claro que o que vem junto, que é álcool, cerveja, refrigerantes, que tem uma grande quantidade de açúcar. Refrigerante também? Sim, porque tem uma grande quantidade de açúcar. Ah, entendi, tá. Entendi. Então, isso sim, isso causa gordura no fígado. Mas a carne não é um dos grandes vilões, não. Engraçado. Então, é por isso que nós temos crianças detectadas também com gordura, por causa do refrigerante? Sim, isso vem aumentando cada vez mais a obesidade infantil. Tanto é que existem diversos programas do combate à obesidade infantil. E sabe-se que crianças que têm obesidade, comparado a outras crianças que não têm obesidade, eles têm um risco muito maior, mesmo depois que emagrece, de ter problemas cardiovasculares no futuro e ter uma tendência maior a ser os obesos no futuro e dificuldades de emagrecimento. Que é mais complicado ainda, né? É, emagrecer depois, quando é criança, é muito difícil, né? Mas eu queria falar sobre um pouco dos remédios que são usados para proteger o fígado, que a gente sabe que existe aí no mercado. Eles são eficazes mesmo, doutor? Muito pouco, extremamente poucos, eficazes. E é algo que eu sempre falo para o paciente. Não adianta você querer sair e beber a noite inteira e achar que você vai tomar um blisterzinho que fala que é hepatoprotetor, porque isso a gente sabe que é muito pouco. Se fosse assim, a gente praticamente não ia ter doenças hepáticas pelo álcool, porque todos eles tomam. Concordo, mas por que que então as pessoas têm um alívio quando tomam esse tipo de produto? Os hepatoprotetores, e isso que também é uma coisa um pouco errônea que se pensa, que a maioria das nossas indigestões, quando a gente dá, as enzimas que a gente, os remédios hepatoprotetores que tem, junto, vem enzimas que ajudam na digestão do estômago. Então, vem enzimas digestivas que ajudam. Entendi. Além disso, se a gente for pensar, quando a gente toma esses remédios, é porque a gente acaba estando, o que? Indigestos. E por isso que se coloca o que? Bicarbonato, se coloca diversas enzimas para ajudar na digestão. Ah, entendi. Mas os hepatoprotetores que a gente fala, a eficácia é pequena. Pequena. Olha, tem uma pergunta da Mônica Ribeiro aqui de Florianópolis. Um abraço a vocês aí de Florianópolis. Ela diz assim, Fabio, pergunte ao doutor, por favor, como identificar a hepatite? Quais são os sintomas que essa doença apresenta? É uma pergunta extremamente interessante. Alguns meses atrás, a gente teve o mês de conscientização da hepatite, de tamanha gravidade, que é isso. E quando a hepatite vem da forma clássica, isso é, você fica amarelo, qualquer pessoa quando fica amarelo, até que se prove o contrário e fala, estou com hepatite, procura ajuda médica. O grande problema é que tem uma porcentagem significativa de pacientes que têm hepatite e não ficam amarelas, e quitéricas que a gente fala. Então, as duas coisas principais são ver sua vacinação. Por quê? A vacina do tipo vírus B é obrigatória. Vê se está em ordem, porque isso é prevenível se você faz a vacinação. A segunda coisa é pedir para o seu médico sempre fazer o quê? Sorologias. Porque a sorologia, se você pedir uma sorologia, é importante por quê? Se você faz o diagnóstico precocemente, que você tem o vírus B ou o vírus C, se inicia o tratamento. E hoje, o que no passado se tinha cura em torno de 40%, hoje chega a mais de 90%. Poxa vida, quer dizer, foi uma evolução bem grande. Muito grande. Uma coisa que eu queria perguntar é se a hepatite passa também por transfusão. Transfusão de sangue passa? Tanto a hepatite B como a hepatite C, por que a gente tem nos hospitais, se tem um cuidado tão especial com pérforos cortantes, agulhas? Porque é passado por sangue e a transfusão e por que quando a gente vai doar sangue, é algo tão sério, aquele questionário que a gente responde. Porque se você mente ali, você pode estar na janela de você ter adquirido uma sorologia e você começar a espalhar esse vírus para as outras pessoas. Mesmo numa gota de sangue, algo bem pequeno? Sim, tanto é que em agulhas, que a gente usa em cirurgia que são extremamente finas, existe relatos no Brasil e no exterior de pessoas que infelizmente se contaminaram. E o pior é a hepatite C, porque a hepatite B tem vacina, a hepatite C não. Tem uma pergunta que está chegando aqui da Cleia Cunha, aqui de São Paulo. Ela fala assim, Fábio, boa noite, parabéns pelo tema. Doutor, eu tive uma infecção no pâncreas e foi constatada uma gordura no fígado. Eu quero saber se a infecção pode comprometer o meu fígado. Não, provavelmente o que, geralmente não compromete, o que provavelmente ela deve ter tido é uma pancreatite aguda. A pancreatite aguda, ela é um processo que felizmente é uma, cerca de 80, 85% das vezes é um processo autolimitado e que tem a cura. Mas, que agora ela tem um segundo problema para resolver, que é a gordura no fígado. O importante da gordura do fígado é você achar qual é a causa, o que está causando isso no paciente. É um erro alimentar, é uma alteração de colesterol metabólica ou é o álcool? E, através disso, tratar. Tem uma pessoa aqui, eu perdi aqui a pergunta, mas ela falava sobre a questão da... A gente está comentando sobre agulhas aqui. Sobre as agulhas utilizadas, por exemplo, para tatuagem. Ou a tatuagem em si pode causar esse tipo de... Sim. Não só pode... De contaminação, né? Que isso é uma preocupação que todos têm que ter hoje e felizmente está melhor. Mas, por exemplo, se você faz uma tatuagem hoje e vai doar sangue na semana que vem, não aceita. Porque você pode estar naquela janela que eu falei, que você não consegue fazer o diagnóstico. Justamente porque, como a gente vai receber o sangue do paciente, a gente tem certeza que a agulha que usou era estéreo, que ele não reutilizou uma agulha. Não tem essa certeza. Então, a gente não deixa. Então, a tatuagem, sim, é algo que você tem que fazer num lugar onde você saiba a procedência. Igual manicure. Manicure também, né? Porque tem os alicatinhos, aquelas ferramentas todas, não é isso? Sim. Então, é o que a gente fala é... Orienta ou leve o seu alicate ou sempre veja o sistema de esterilização. Se de fato tem os lacres, porque os lacres mudam de cor quando ocorrem. Então, que elas abram na sua frente e vejam essa mudança de cor. Tá. Doutor Marcos Beloto, gastro-oncologista, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A sua agenda é muito complicada e tem um esforço tremendo para estar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado pela sua participação.